Às vésperas da COP26, o governo brasileiro retomou negociações para o financiamento do Fundo Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve com o embaixador da Noruega para falar sobre a gestão do fundo. Enquanto isso, empresários brasileiros tentam tirar do governo federal um compromisso pelo meio ambiente. A reportagem é de Tiago Américo. A ponta do encontro foi o Fundo Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu o recém-possado embaixador da Noruega, Od Magne Rudd. Em um post no Twitter, o norueguês diz que foi uma boa reunião. Na saída, ele afirmou que os dois países têm algumas discordâncias sobre o Fundo Amazônia, mas que há diálogo. O Brasil precisa de um plano concreto para o desmatamento. Precisa concordar com o estilo de gestão do comitê. Completou. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 para ajudar o combate ao desmatamento na região. A Noruega era a principal financiadora, responsável por mais de 90% dos recursos. Em 2019, o governo de Jair Bolsonaro acabou com o comitê orientador do Fundo Amazônia, o COFA. E desde então o dinheiro está parado. Quando o Ricardo Salles simplesmente encerrou a comissão, o comitê, o COFA, então nós recriamos ano passado a legislação toda novamente. E o que ficou acertado era no momento em que efetivamente a gente tivesse resultados concretos de queda de índices de desmatamento e queimada, se voltaria a conversar. De janeiro a setembro deste ano, houve uma redução de 26% dos focos de incêndio na Amazônia. Mas de acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a queda se deve mais às chuvas, que neste ano se anteciparam do que às ações do governo. Na próxima quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão vai se reunir com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O encontro servirá para discutir o que o Brasil de fato vai apresentar na COP26, que acontece no fim do mês em Glasgow, na Escócia. O evento é considerado crucial para controlar as mudanças climáticas no mundo. Já se sabe que um dos temas em pauta do governo brasileiro será o fim do desmatamento ilegal até 2030. O temor de um boicote internacional aos produtos brasileiros por causa da política ambiental acendeu o alerta nas maiores empresas do país. Representantes do setor privado também querem uma reunião com o ministro do Meio Ambiente antes dele embarcar para a COP26. Apesar de termos tido, na semana passada, uma excelente conversa com o ministro França das Relações Exteriores, ainda assim ficou frisado que o líder dessa iniciativa é o ministro do Meio Ambiente. Há duas semanas, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne quase metade do PIB brasileiro, divulgou uma carta se comprometendo a reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2025. A insegurança do empresariado está na dúvida sobre qual postura o governo federal adotará sobre a questão ambiental. Muitos dos países desenvolvidos já lançaram seus programas de recuperação verde. O Brasil também precisa atrair investimentos. Precisa se mostrar na COP26 como jogador central. Não vai poder ficar na beira do campo desse importante evento. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente para comentar o pedido de reunião dos empresários, mas até agora não tivemos resposta. que foi uma centralidade para o mercado real de służbio, pelo menos uma vez entregados para o saúde.